E você falou que foi pra Austrália E imagino que antes Até o Chico comentou com a gente Que você se formou em publicidade Você já trampou Em publicidade antes de ir pra Austrália Você foi direto pra Austrália depois que acabou a facul Nem sei quantos anos você tem Eu tenho 27, foram uns bons anos Alguns anos depois da facul Mas eu não Eu trampava numa importadora Onde eu tirava foto de produto Cuidava um pouco do site Mas nada muito aprofundado em uma agência de publicidade Eu fazia um pouco de tudo ali na empresa Então cuidava dos produtos, fazia um pouco de importação Mas nada voltado assim A muito da que eu vi na faculdade Mas fez publicidade pra aprender A impulsionar seu Instagram Se fosse hoje em dia Daria super certo Na época ninguém falava de Instagram Então acho que eu estudei errado novamente E mano Qual que foi o ponto de virada Que você falou Puta, agora o bagulho virou Tipo, tô fazendo Não tá dando certo Mas agora o bagulho virou Então, na verdade É que eu deveria ter Por exemplo Uma pessoa que Eu sempre postei meus treinos Porque pra mim era fácil Porque eu treino todo dia Eu filmava, postava Editava um pouquinho e postava Então pra mim sempre Esse foi o fácil Treino de crossfit, né? Só pra quem É, academia Hoje eu treino crossfit Mas eu já Desde a época da academia Mas na época era academia também? É, não Quando começou já era crossfit Mas desde a época de academia Eu já postava foto Alguns vídeos, alguma coisa Ele sempre gostou de se aparecer É Acho que é meio isso Postar foto sem camiseta Ah, então Quem tem a genética abençoada Tem que mostrar mesmo, velho E é genética real Obrigado É por isso que eu me mostro O tempo todo Por isso que a gente só tem Foto sem camiseta Que é o Dead Body Rules, mano Eu ia falar que eu discordo Porque, mano Ninguém tá vendo Eu tenho um tanquinho aqui Que Você guarda Tá escondendo Só porque eu tô guardando Porque eu tô casado, velho É que o tanquinho dele É um Electrolux de 30 litros Funciona melhor, velho Vai te falar Mas a mangueira é mais curta Depende Você já viu o tamanho da mangueira Pelo lado de água, velho Mas pode ser curta também Eu já fiz filho, velho Já tá bom, já A curta, a longa Tudo passa água Tá bom, velho Hoje em dia nem usa mais Tá casado Então a mangueira nem É só um Eu não vou expor aqui Não vou expor a intimidade Que não é só minha Mas nessa onda de academia E crossfit Você já tentou Algumas outras coisas Tipo Mahamudra Da vida Já na época Que tava começando Mahamudra O Mahamudra Já tava grande Desculpa a minha ignorância Antes Um passo atrás Porque talvez Eu tenho outras pessoas Ignorantes que nem eu O que é isso? O que é o Mahamudra? É os caras que sobem na árvore E faz flexão Resumindo Eu não sei explicar Eu vou deixar Mentira Tem muitos amigos Que sobem na árvore E faz flexão Teve uma época Que era a maior febre, velho Eu não sei explicar É o Mahamudra Eu acho que ele não era tão virado Pra calistenia Ele era mais um funcional Com um pouco de calistenia Era mais um mix ali E aí Quando o Mahamudra Tava estourando Eu cheguei E ia pro parque Aí ia lá pra pracinha Onde tem as coisas lá E fazia um pouco de calistenia Mas nada muito focado Porque Era uma galera Que se juntava E às vezes Um ia Outro não ia Então Eu era mais focado No crossfit mesmo Que eu ia todo dia Mas foi o lance Do fitness Da academia Que te alavancou Assim? Foi É quando eu voltei Da Austrália Que aí eu fiquei em casa E eu treino Então eu tinha que treinar Eu falava Eu não vou ficar sem treinar Então eu ficava fazendo Treininho em casa E comecei a postar Uns treinos Pra todo mundo fazer Quem quisesse Eu postava lá E aí nisso Que começou a aumentar Aí eu vi Que tava dando certo Eu continuei E antes você tinha Quantos seguidores No Insta? Acho que era 15, 20 Alguma coisa assim Pô, já era coisa Pra caralho, mano Você não conhece Mais de mil pessoas É que você era Gostosão e tal Ficava lá Disse só Era só de ser gostoso Porque eu tenho muito orgulho Dos meus 740 e pouco Não, todos os clientes Que me seguem Só porque eu sou gostoso Também É, pura amizade, velho Não, mas pô Você já tinha seguidor Pra caramba, velho Sim, é Então porque eu já sempre Fui postando Sempre postei vídeo Foto Sempre tentava interagir ali E aí depois Quando eu comecei Fazer essa série De treino em casa Que foi Quando começou A subir mesmo Ah, e aí Agora você tá com quantos? 70 Eu acho 71 Tá pril É o cara mais famoso Que a gente teve aqui, hein Tá famosão Tá famoso Nego já te para na rua Pra tirar foda Ninguém reconhece Tá demais Tchau 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 Tchau